É a Tricks, baby O que é que tu vês quando olhas pra mim? O que é que tu vês quando olhas pra mim? Mão nega, o que é que tu vês quando olhas pra mim? Mas o que é que tu vês quando olhas pra mim? Baby, será que tu vês alguém que não te merece? Será que tu vês um fake nigga na bag? Será que tu vês alguém que não te merece? Mas será que tu vês um fake nigga na bag? Será que tu vês um fake nigga na bag? Niga, não te julgo, tô atrás do meu pão pra levar meu grupo Eu entendo porque não tenho tempo de tá comigo Tô no estúdio trabalhando no burrito e do meu grupo então Foco nessa estrada Muito working everyday com todos os pratos Uns de fama, mas um gato já no par E a dama está cansada porque um gato Só que tu vês quando olhas pro nigga E a beber e a fumar com todos os meus niggas É aí que tu pensas que a minha vida tá perdida e que eu não posso fazer parte da tua vida Mas essa é a vida de um street nigga Então cá nunca não subestimo nigga Porque amanhã posso mudar o rumo da tua vida Então não pensa mal de ninguém O que é que tu vês quando olhas pra mim? O que é que tu vês quando olhas pra mim? Mão nigga O que é que tu vês quando olhas pra mim? Mas o que é que tu vês quando olhas pra mim? Baby Será que tu vês alguém que não te merece? Será que tu vês um fake nigga na bag? Será que tu vês alguém que não tem medo? Mas será que tu vês um fake nigga na besta? Eu acho que isso não tá sério Isto não era pra se ver assim Tu ligavas pra mim Dizia estou aqui Eu dizia que não estou aí Mas o que é que tu vês a mim? Baby O que é que tu vês a mim? Isto não era pra ter o fim Infelizmente A palavra é fim O que é que tu vês quando olhas pra mim? O que é que tu vês quando olhas pra mim? Mão nigga O que é que tu vês quando olhas pra mim? Mas o que é que tu vês quando olhas pra mim? Baby Será que tu vês alguém que não te merece? Será que tu vês um fake nigga na bag? Será que tu vês alguém que não te merece? Mas será que tu vês um fake nigga na besta?